Olá, turma, tudo bem? A profissão está aqui com a mente para seguir com as nossas atividades. Nós vamos continuar com o caderno de matemática, tá? Passa no cabeçalho de hoje. A profissão vai partilhar a tela com vocês, vou passar uma nova atividade. Vocês vão novamente copiar no caderno e responder, igual vocês fizeram ontem. Hoje vocês fizeram pontinhas de adição, né? Pontinhas de mais. Hoje vai passar pontinhas de subtração, né? Outra operação, ou seja, pontinhas de... A profissão vai passar pontinhas de subtração, né? A profissão vai passar pontinhas de subtração, né? Aí, já estão vendo a tela da profissão, colocar todas as pontinhas e depois responder. Lembrando que na subtração, quando o número que está em cima for menor do que o número que está embaixo, ou seja, não der de fazer a subtração, tem que pedir um número emprestado para o meu vizinho, né? O número que está do ladinho. E assim sucessivamente, ok? Copio todas as pontinhas e recebo o caderno. Lembrando que são pontinhas de subtração, pontinha de menos. Deixem um espaço assim, ó, em uma e outra, para não ficar tudo misturado. Deixem-as aqui embaixo, para que vocês possam responder. Façam distante uma pontinha da outra. Nesse momento, você então pausa o vídeo, para você terminar de copiar todas as pontinhas. A profissão vai mostrar as pontinhas que estão embaixo. Aqui, ó, esses são os restantes das pontinhas, copiem. Respondam no caderno. Ok? O que é uma subição? Então, copiem tudinho. O caderno, deixem espaço. E respondam, tá bom? Essa foi a atividade extra para a aula de hoje, tá? Pausem o vídeo para que vocês possam um pouco... Então, essa foi a nossa atividade. Agora, a profe Ana Maria vai entrar, ok? Beijo e até amanhã. E aí, hein? E aí, Geat. E aí, gente? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto